Esse smartphone aqui tem tanta coisa que eu nem sei o que eu conto pra vocês primeiro. Talvez eu possa dizer que esse cara aqui é o mais barato que você vai conseguir comprar com câmera de 200 megapixels. Ou também que ele vem com carregador de 120 watts, tela AMOLED e mais um monte de coisa. Sem contar que é o mais potente da linha Redmi. Isso mesmo, rapaziada. Hoje é dia da gente falar do mais top da linha Redmi, o Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Bora lá? Retrados, tudo tranquilo? Aqui é o Ronis trazendo pra vocês mais um vídeo. E eu sei que vocês curtem demais o aparelho da Xiaomi, rapaziada. E hoje é dia da gente falar dessa belezura aqui, ó. Redmi Note 12 Pro Plus 5G com carregamento de 120 watts. Um negócio absurdo. Mas não é só isso. Ele tem um monte de recurso legal e eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Então, meu amigo, se você tá aí de olho num baita smartphone pra fazer aquele upgrade, dá uma olhada nesse vídeo até o final. E se você curtir, já sabe, né? Deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E bora lá saber mais sobre esta belezura aqui, rapaziada. E presta atenção que se você quiser comprar um smartphone desse com preço promocional, as vendas da versão global, que é essa daqui, na verdade de toda a linha Redmi Note 12, começam no dia 6 de abril às 4 horas da manhã e vai até o dia 8 às 4 horas da manhã também. Então, fique atentos aí. O link está aqui na descrição, tá, rapaziada? Nós já até comentamos aqui sobre importação de smartphones, mas se você quiser comprar, tem o link aí. Se você tiver por fora, dá uma olhada nos vídeos mais recentes do canal. Mas eu sei que muita gente vai dar gente comprar esse smartphone por aqui, quando chegar e tal. Então, vale ver o vídeo pra saber tudo que ele oferece, viu? E eu gosto sempre de começar pelo que vem dentro da caixa desse smartphone, rapaziada. E aqui nós temos uma caixinha bem completa. Porque, obviamente, vem o smartphone, né, bem interessante que venha ele. Também vem aqui a capinha pra proteção, que é uma capinha de silicone, mas já ajuda a proteger. O smartphone já vem com a película de plástico ali, que dá uma proteção legal também. E vem o cabo pra carregamento e o carregador dele de 120 watts, que recarrega o smartphone em menos de 20 minutos. Na verdade, no nosso teste aqui, foi 18 minutos pra recarregar por completo o aparelho, que é um negócio absurdo. Então, na parte da caixa, realmente chama a atenção por ser muito completo, não é verdade? E falando aqui sobre o design desse aparelho, como vocês podem ver, é um aparelho muito bonito, muito interessante, muito atraente, né? Principalmente pelo seu módulo de câmeras aqui na parte traseira, que tem uma câmera gigantona. Afinal, é de 200 megapixels e chama bastante atenção. Em um dos lados aqui, nós temos o botão de volume, que também serve como sensor biométrico. E é muito rápido, muito preciso. Fica numa posição agradável de utilizar. Tocou ali, já desbloqueia. Tem os botões de volume. Do outro lado, nós não temos nada, né? Na outra lateral. Na parte superior, vem umas coisinhas que fã da Xiaomi gosta, e eu tenho gostado demais aqui também. É que ele ainda vem com entrada P2, vem saída de som. Tem aqui microfone e aquele infravermelho que todo fã da Xiaomi, quando vai trocar de smartphone, fica procurando nas outras marcas, mas não tem, viu? E aqui na parte de baixo, nós temos mais saída de som. Olha aí, ó. Já tem som estéreo aqui. Tem USB-C e tem também a entrada pra chip. A gavetinha que suporta dois chips de operadora não tem suporte a cartão de memória, hein, rapaziada? E aqui na parte da frente, nós temos essa belezura, que é a tela AMOLED de 6.7 polegadas, com a resolução Full HD+, e taxa de atualização de 120 Hz, rapaziada. É um negócio muito bom, e essa tela ainda conta com alguns recursos de imagem muito interessantes. Vocês estão vendo aí, vídeos passando, né, testes que nós fizemos aí, e vocês estão vendo que ela entrega uma qualidade de imagem muito bonita, com cores bem vivas, bem interessantes de se ver. Isso também se deve ao fato dela ter aqui a certificação Dolby Vision. Sim, é pra entregar justamente uma profundidade maior, cores mais bonitas, aliados à tela 10 bits. Então ele tem vários recursos pra te entregar uma imagem excelente. Até porque nós estamos falando aqui de uma tela AMOLED, que é lindíssima, né, já é melhor tela do mercado, disparado, e aí você tem recursos dentro dessa tela que te entregam uma experiência muito boa. Isso daqui é fantástico. Vocês estão vendo as imagens aí, me diz se você concorda comigo ou não. Mas tela AMOLED pra mim é vida, rapaziada. É um negócio de primeira mesmo. E temos aqui nesse smartphone, que não é tão caro, hein, vocês vão ver que o preço dele não é tão caro. Eu tenho certeza que vocês já clicaram no link que tá na descrição e viu o valor. Mas calma que tem valor promocional, vou explicar depois aí. E pra quem gosta de jogar no smartphone, ainda tem a taxa de atualização de 120 Hz que vai te dar aquela sensação de ainda mais fluidez. E aí é que entra o tchan da coisa, é hora da gente falar sobre processamento. E esse carinha aqui, o Redmi Note 12 Pro Plan 5G, vem com processador da MediaTek, o Dimensity 1080. Eu sei que muita gente já vê, hum, MediaTek. Calma, rapaziada. É um processador muito bruto, muito potente, que entrega um desempenho excelente. Ainda mais que esse aparelho aqui vem com versões com 8 GB de RAM e 256 GB de espaço interno. Então você tem um bom processador, bastante memória RAM e espaço interno de sobra, né? Pra maioria das pessoas, 256 GB é suficiente e muitas vezes sobra, né? E aqui nós temos um aparelho capaz de fazer tudo tranquilamente. Pra você que quer um aparelho aí bom pra trabalhar, pra curtir nas redes sociais, pra você navegar, sei lá, fazer o que você bem entender, você vai dar conta. Por quê? Você tocou aqui, abriu. Tocou, abriu. Ele é rápido, o conjunto dele é rápido. E quando eu falo conjunto, rapaziada, é que nós estamos falando aqui de um bom processador, da memória interna dele ser muito rápida. A memória RAM tem bastante, é uma memória rápida. Então você toca ali e já consegue abrir o aplicativo. Vai navegar entre os aplicativos, alternar entre um e outro, também é muito rápido, também funciona super bem. E esse desempenho, tudo você tem nesse aparelho aqui. onde eu gosto de jogar nas horas vagas, onde eu quero jogar nesse aparelho. Vai conseguir também e com qualidade alta, o que é importante se dizer aqui, viu? Por quê? Quando nós colocamos aqui o Call of Duty Mobile pra rodar, conseguimos colocar na qualidade alta e a taxa de FPS no muito alta. O que é suficiente pra você ter uma experiência incrível. E isso tudo, o jogo rodando ali no modo Battle Royale, que é mais intenso, é mais difícil pro celular processar, e rodando de boa, numa taxa de FPS que você sentia que tava ali bem fluido. O Game Space mostrava ali que tava rodando a uns 50, 60 FPS. Então, tava assim, uma experiência muito legal, muito divertido de utilizar, viu? Eu testei também aqui o Genshin Impact, que é um jogo que nós gostamos bastante, por ter elementos gráficos muito bonitos, é cheio de coisa pra explorar, é um jogo de mundo aberto, né? E é excelente pra gente testar nesses smartphones. E ele conseguiu rodar super bem, rapaziada. Eu fico muito feliz de falar isso, por quê? Muitas vezes vocês têm o pé atrás com a MediaTek, por causa do desempenho ou por causa do aquecimento, e nesse aparelho aqui, mesmo jogando seguidas horas aqui, nós não tivemos problema. Ele consegue rodar bem os jogos e também consegue fazer tudo isso sem aquecer. Testei joguinhos mais simples também, esse que vocês estão vendo aí é o Warface, e rodou de boa, bem tranquilinho, sem dar trabalho para o smartphone. Então, de modo geral, nós estamos falando aqui de um smartphone potente pra você fazer tudo que você quiser, seja trabalhar, seja jogar, beleza? Mas é hora da gente falar aqui sobre um dos recursos mais interessantes desse smartphone aqui, ainda mais nessa faixa de preço dele, viu? Nós estamos falando das câmeras, rapaziada. Câmera principal de 200 megapixels, tem a grande angular de 8 e aquela famosa câmera macro de 2 megapixels. Eu ia dizer famigerada, mas bora lá. Rapaziada, quando nós falamos aqui da câmera principal desse smartphone, nós tivemos uma grata surpresa. Por quê? Vocês estão vendo já os resultados aí na tela, e ele entrega uma performance muito boa, uma foto muito legal de ver, com nível de detalhes muito bom, com cores bem acertadas, em 99% dos casos. Eu gostei demais de tudo que ele entregou aqui nas fotos. E eu tenho ficado feliz em falar isso pra vocês, porque eu sempre reclamo das câmeras da Xiaomi, porque eles colocam bons sensores, mas não trabalham tanto o sistema. E me parece que na MIUI 14, os smartphones estão mais bem trabalhados quando o assunto é câmera. Então, estão entregando resultados melhores, fotos mais bonitas, com mais detalhes, aproveitando melhor os sensores. E isso eu falo pra vocês, tanto na câmera principal dele, quanto na câmera grande angular, e até mesmo com duas vezes de zoom, que é isso que vocês estão vendo aí. Cara, ele tá entregando um resultado bem legal. E isso, rapaziada, nós já percebemos. Nesse smartphone, no Redmi Note 12 Pro Plus, no Poco X5 Pro, quando nós fizemos vídeo aqui, nós comentamos sobre isso, no Xiaomi 13 Lite, todos eles com a MIUI 14, parecem estar aproveitando melhor os sensores que a Xiaomi coloca nos smartphones. E isso é uma coisa muito boa, viu? E na hora de gravar vídeos com essa câmera traseira aqui, ele consegue gravar 4K 30fps, com estabilização bem legal, microfone captando bem, isso tudo nos agrada. Vocês estão vendo aí? Me diz o que vocês acham. Só porque você tem dois anos? Sim. Ah, então tá bom. E com a mamãe, então. Vai caminhar com a mamãe, então. E na câmera frontal, que utiliza aqui um sensor de 16 megapixels, ele também consegue entregar um resultado muito bom. Quando eu falo muito bom, rapaziada, eu peço pra vocês repararem aí no nível de detalhes, na expressão facial, no nível de informação que nós temos, nas cores que ele conseguiu captar. E isso tudo conta bastante. E nós estamos percebendo uma evolução aqui nos celulares da Xiaomi, trazendo melhores fotos. Isso é uma coisa que nós sempre reclamamos aqui, pra quem viu já os nossos vídeos, já deve ter acostumado a ouvir a gente comentando que a câmera da Xiaomi poderia ser melhor, a câmera da Xiaomi poderia ser melhor. E aqui, nos aparelhos que nós testamos com o MIUI 14, parece estar melhor mesmo. Isso é uma coisa que alegra muito. Por quê? Porque são smartphones com custo-benefício excelente e que estão melhorando na parte que eu mais curto, que é a câmera do smartphone. Eu gosto demais de fazer fotos, principalmente da minha filha, fazer vídeos dela conversando, brincando, enfim, eu gosto das câmeras. E quanto melhor a câmera no smartphone barato, melhor pra nós, não é não? E quando se trata de gravação de vídeo com a câmera frontal, ele consegue gravar em 1080, 30 e 60 fps com o aplicativo nativo, viu? Em relação ao aplicativo da Xiaomi na parte das câmeras, não mudou muito da MIUI 13 pra 14, não. É praticamente a mesma coisa. O que nós temos percebido mesmo é uma melhora no pós-processamento, que parece estar mais bem trabalhado. Pode ser um conjunto entre sensor e sistema, mas essa é a nossa impressão aqui. Essa câmera mesmo de 200 megapixels deixou uma impressão muito boa aqui. Bem, bem agradável de se utilizar. E como eu já comentei aqui com vocês, esse smartphone vem aqui com a MIUI 14, que é a modificação da Xiaomi em cima do Android. Nesse caso, é uma Android 12. Você tem um aparelho bem atualizado, com muitos recursos pra mexer. A Xiaomi dá várias possibilidades de personalização. Então, você tem ali dentro a loja de temas, tem na parte da tela, sempre ativa ali, né? O Always on Display. Você tem várias coisinhas que você pode mexer também. Tem bastante coisa pra você explorar e personalizar o smartphone da maneira que você achar melhor. Eu gosto bastante dessa personalização. Acho que é uma coisa que agrada muito. Me diz aí se você curte também. Uma coisa que não nos agrada e que a Xiaomi continua fazendo é encher de aplicativos inúteis. Já vem instalados nessa versão global. Talvez eles acreditem que esses são os aplicativos mais utilizados e vão mandar pra todo mundo. Eu mesmo gosto de desinstalar a maioria, pelo menos aqueles que eu não utilizo, né? Então, eu vou e removo ali. É fácil de remover. Mas, por mim, poderia haver um sistema mais limpo sem esses aplicativos enchendo a paciência por aqui. Mas, de toda forma, nós temos um sistema bem limpo, bem acertado e bom de se utilizar. E nessa MIUI 14, também tiveram melhorias em relação à privacidade e em relação à velocidade. Além de estar ocupando menos espaço no smartphone. O que é um outro ponto muito bom. E quando falamos aqui de bateria, o que mais chama a atenção é isso daqui. O carregador de 120 watts dele que recarrega o smartphone em 18 minutos. É um tempo absurdo. Você chegou em casa, a bateria acabando, você colocou ali, foi tomar um banho pra dar um rolê com os amigos, voltou, já tá 100%. É sério. Você vai se arrumar, vai fazer esse rolê aí, 20 minutinhos, já tá recarregado o aparelho. É incrível. E assim, rapaziada, a bateria dele também é boa, que é de 5 mil miliamperes. E nos testes que nós fizemos aqui, ele chegou perto de 7 horas com tudo ligado, né? Com tudo no máximo. Tela em 120 Hz, o brilho lá em cima. Então, ele vai te entregar uma boa duração de bateria e quando você precisar, recarrega rapidão. Recarrega muito, muito rápido, viu? É um negócio que impressiona isso aqui. Quem nunca viu, quem tá curioso pra saber, saiba que é um negócio fora da curva. E a Xiaomi manda muito bem por mandar um carregador desse na caixa, né? Na caixa, olha que maravilha. E um aparelho nessa faixa de preço. É um negócio bom demais. Sabe o que é bom demais, rapaziada? A parte dos extras, né? Que é aquele negocinho que nós sempre costumamos falar aqui pra vocês o que tem e o que não tem. Como eu já disse aí durante o vídeo, esse aparelho não tem suporte a cartão de memória, mas ele tem ali a entrada P2, que muita gente curte. Ele também tem suporte ao 5G, como o próprio nome dele já diz. E ele suporta todas as bandas aqui do Brasil. E uma outra coisa que ele tem, que é bom demais, é o som estéreo com Dolby Atmos, que entrega uma experiência muito boa em relação ao som. Então, é um aparelho que manda super bem em todos os aspectos, viu? Tá muito bom, muito acertado. MIUI 14 mandando ver. E, rapaziada, tá um aparelho bom de usar. Essa é a real, viu? Mas tudo isso tem seu preço, né, rapaziada? Eu gosto sempre de comentar aqui o valor no momento que nós estamos gravando o vídeo. E, na real, nós estamos gravando esse vídeo aqui antes de começar as vendas oficiais da versão global. Se você ainda tá vendo o vídeo no lançamento, saiba que do dia 6 ao dia 8 tem um evento especial de lançamento dele no AliExpress da versão global. E, nesse período, ele sai por volta de R$ 1.990,00. A versão 8.256. É um preço muito bom por tudo que esse aparelho entrega. Mas, aí, nós entramos nesse lance de não estar passando o smartphone com aquela declaração genérica aqui no Brasil. Então, se você quiser comprar um smartphone, tem o link aí na descrição. Obviamente, você já sabe que dá aquela moral pro canal quando você compra pelo nosso link. Mas, eu preciso avisar você. Se você quiser comprar e quiser arriscar, deixar a declaração que o vendedor manda, beleza, pode ser barrado quando chegar aqui no Brasil. Mas, você consegue o reembolso. Se você falar assim, Rondi, eu quero comprar e fazer do jeito certo. Então, você pode pedir para o vendedor declarar corretamente, né? Declarar certinho ali o produto pra ele passar pela Receita Federal. Isso é o que a Receita Federal pede. A fiscalização aduaneira pede. Então, fique atentos a isso, tá? Porque é um aparelho muito interessante. Eu sei que muitos de vocês gostam de comprar no AliExpress. No momento, a gente não tá indicando tanto a compra assim. Mas, manda esse vídeo pro amigo aí que logo, logo, começa a aparecer esses smartphones nas lojas, vindo de outros cantos que vocês sabem bem de onde é. E aí, você precisa saber se é um bom aparelho ou não, beleza? Então, meu querido, se você achou que esse vídeo é interessante, deixa aí o gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E eu espero te ver no próximo vídeo, viu? Me diz aí se você curtiu nos comentários que a gente continua esse papo por aí. E a gente se vê no próximo. Valeu!